Música Aproxime-se de pessoas que torcem pelos outros. Você sabe o que é isso, torcer pelos outros? Bem, claro que sabe, não é? Mas para dizer a verdade, é raro hoje em dia encontrar alguém que torce pelo outro. Eu estou falando aqui daquela pessoa que veste a camisa com você, independente da situação que você está passando. Pode de repente nem estar junto, mas está torcendo para que você vá bem. Não que ele ou ela se dane e morra. Existem mais torcidas para que você se afunde do que para que você saia do fundo do poço. A torcida para que você, independente do que esteja passando, vá bem, saia da situação difícil, é o que chamo de torcer pelo outro. Quando está tudo bem, você tem um milhão de amigos no deserto, um, no máximo dois. Se chegar a três, é porque você é um grande felizardo. A vida é assim. Parece que estamos numa grande arena de competição para saber quem sai melhor na jogada. Vivemos comparando mais do que precisamos fazer para saber se estamos melhor na foto. Fazemos isso como crianças disputando brinquedos banais numa sala de escola infantil. Isso mesmo que você ouviu. Às vezes as pessoas se parecem com crianças disputando brinquedos de gente grande. Pois é. Ainda existe a disputa no evento pelo melhor carro, prato mais elaborado. Na rede social, então, aí é que a coisa fica mais chamativa. Antigamente as pessoas escreviam no diário seu o dia a dia. E se alguém descobrisse o seu caderno e lesse o que você escreveu, o mundo caía. Hoje as pessoas escrevem até as suas intimidades nas redes sociais. E se alguém não lê e dê um joinha ou um like, principalmente se for um amigo ou uma amiga que não leu e fez isso, aí é que o mundo cai. E tem mais ainda. Fora que bisbilhota na rede social do outro, só para ver quantos likes e comentários ele ou ela tem. É uma coisa de doido. Todo mundo brigando entre si. Ninguém torce pelo outro. Raramente se faz isso. Era essa disputa desnecessária e muitas vezes sem justificativas convincentes que estamos nos metendo, nos afastando, nos isolando uns dos outros. Isso faz com que pessoas queridas se distanciam. Amigos verdadeiros vão embora. Exceto, é claro, um milhão de amigos que muitas vezes fingimos ter nas redes virtuais. Eu não estou aqui dizendo que não temos muitos amigos nas redes sociais. Mas é nesse mundo competitivo que muitas vezes vivemos. E é isso que faz com que torçamos menos pelo outro, para que o nível da competição seja menor. Eu e eu mesmo, o outro que se dane. Será que é isso mesmo? Ou posso mudar essa situação? Eu li uma frase de uma criança de sete anos, chamada Ryan, que dizia, Não importa para que time você torce. O que importa é a amizade. Claro que podemos mudar essa situação e valorizar a amizade, o amor, o carinho que temos pelo outro. Às vezes, é só dizer de vez em quando um, eu torço para que fique tudo bem. Eu torço para que você encontre outro alguém e seja feliz. Tomara que a vida não te cobre tanto e você encontre a sua felicidade. Coisas assim, simples, mas de coração. Uma torcida sadia que faz bem para quem ouve. Torcer pelo outro é também uma opção de vida, para que tudo vá bem. Não apenas na sua vida, mas na vida do outro também. Aproxime-se de pessoas que torcem pelos outros. Se você gostou do meu vídeo, faça aí a sua inscrição. Aproveite para deixar um joinha e clique no sininho, porque assim que eu fizer um novo vídeo, estarei enviando para você. Um grande abraço. Tchau.